Gente, não é possível. Olha o tanto de barro que tem nesse tapete. Tem que tirar com rodo. Joga água. Duas de mão de rodo pra tirar uma quantidade de barro. Joga mais água. Olha, esse aí tem um desenhinho, hein? Depois ele pega uma escova. Isso aí é prazeroso mesmo, né, gente? Olha. Mais rodo. Eu não teria paciência. Já teria jogado fora. Acho que o tanto que gasta de água. Ó, a água. Produto de limpeza. Dá pra comprar um novo, né, gente? Mas, ó, como vocês podem ver, gente, ele é branco. Quero ver ele deixar branco de novo, né? Até que a espuma tá saindo branca, mas quando ele passa o rodo, a água sai escuríssima. E lá tem um gato. Esquece o quê? For you by don't? Não sei. Acho que... Eu acho prazeroso também, né? Dobrar e aí pisar em cima e joga, velho. E pisa em cima e joga água. E como vocês podem ver, gente, ainda vai saindo sujeira, né? Ah, ele vai começar a limpar a parte de trás. Já tá ficando bem melhor, né? E a parte de trás ainda tem umas flores. Vamos lá. Tem que limpar até o chão pra colocar o... Tapete novo. Mais água. E gastar água, gente, pra limpar um... E é água. Agora vai água. Olha lá, ó. Tá limpando o gatinho. Tem uma menininha com flores. Olha. E ele vai conseguir deixar branquinho isso aí de novo. E mais rodo, gente? Tem que tirar a água. Mas já foi. Já foi gastado aí... Nos ensaios de água. Ai, olha lá, ó. Mas vamos ver como vai ficar? Será? Olha. Tá muito bom, hein? Pro começo. Tchau, tchau. Obrigado.